Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus, nada falta, só um Deus. Formosura que excedeis a todas as formosuras, sem ferir dor fazeis, e sem dor desfazeis, o amor das criaturas, em uma noite escura, de vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já estando minha casa sossegada. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz são grandes santos da nossa igreja, autores místicos, deixaram em forma de poesia, como as que eu acabei de citar o trecho aqui, tanto de Teresa como de João, deixaram em forma de cartas, exortações, conselhos, obras de grandíssimo valor, pelas quais eles souberam traduzir em palavras humanas, usando imagens, símbolos, analogias, aquilo que é a experiência de uma alma quando se entrega a Deus, numa via de santidade. Tanto que Teresa como João falam de caminho de perfeição, de caminhar por dentro de um castelo interior, e João coloca a subida do monte como um itinerário, um caminho a ser percorrido, para que possamos ganhar a santidade de vida. Eles nos ensinam e insistem conosco na vida de oração, na intimidade com Deus, no diálogo profundo com o nosso Senhor, que habita no nosso coração, que não está longe de nós, está dentro de nós. E nos ensinam a estarmos atentos aos pecados, às tentações, àquilo que existe dentro da nossa alma, àquilo que nos rodeia e que tenta nos tirar o olhar de Deus. Tenta nos tirar debaixo da graça de Deus, debaixo da misericordiosa mão de Deus. João e Teresa nos ensinam que é preciso muita humildade, que é preciso simplicidade, que é preciso acolher a Deus como o nosso Senhor, a sua majestade, o nosso rei, como Teresa sempre colocou nos seus escritos, sempre falava e estão nos seus escritos. Devemos abrir o nosso coração, porque Deus quer nos fazer santos a todos os instantes. E estes grandes santos da igreja estão exaltados, doutores, Santa Teresa, doutora da igreja, mãe da espiritualidade, São João da Cruz, doutor da igreja, doutor místico. Mas para serem grandes assim, para serem doutores, reconhecidos por toda a igreja, com uma doutrina espiritual profundíssima e explorada por tantos outros autores, tantos teólogos, tantos autores espirituais ao longo dos séculos após eles, para se tornarem grandes assim, se fizeram pequenos, se fizeram obedientes, pobres, castos, nas mãos de nosso Senhor, se colocando na sua cruz, se colocando junto com Ele. Santa Teresa nos ensina que quando nos sentimos atribulados, quando nos sentimos afligidos, devemos buscar o consolo em Jesus crucificado, devemos buscar o consolo em Jesus agonizante no Horto das Oliveiras. que possamos mesmo fazer essa experiência inspirados por estes grandes santos doutores da igreja, que possamos mesmo ter a coragem, a ousadia de buscá-los, de buscar aquilo que eles nos ensinaram. E com toda a doutrina espiritual de Santa Teresa e São João da Cruz, quando nós nos deparamos com ela e nós nos estudamos e vamos lendo e vamos conhecendo e nós vamos entendendo cada vez mais de que eles nos apontam na verdade o Evangelho. Eles colocam em outras palavras, através das suas experiências com Deus, o Evangelho. Eles viveram essa palavra de Deus, viveram em tudo na sua vida, por isso se tornaram santos. e nosso Senhor quis se utilizar destes para serem canais de santidade na vida de tantos outros na igreja. Por isso, de verdade, que possamos rezar e pedir a intercessão de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz em nossas vidas e possamos mesmo deixar que a graça de Deus venha ao nosso encontro através destes grandes santos da igreja. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz rogai por nós. Ó Santa Teresa de Jesus, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e com confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de nossa vontade, com a vontade de Deus, com insistente perseverança até alcançarmos aquilo que necessitamos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Filho e Espírito Filho e Espírito Filho e Espírito Filho e Espírito